oi galera do canal eu tô de volta aqui com vocês hoje para tentar tentar junto com vocês resolver algumas questões que estão sendo muito perguntadas aqui no canal e a gente vai tentar resolver essas situações eu tô usando o celular agora como meu microfone ok para ficar com o áudio melhorzinho então a questão aqui é a seguinte muitas pessoas estão dizendo aí que perderam alguns quilos e agora entraram no famoso efeito platô é o efeito de não perda de peso estacionaram parece que o corpo acostumou com a ideia de não querer realmente perder gordura devemos observar o seguinte o nível que você estava de peso e o nível que está agora se a diferença entre o peso ideal e o peso que você ainda quer perder é muito baixa logicamente teoricamente há uma resistência do corpo porque afinal de conta a galera a gente tem que saber que perder gordura para o seu corpo não é natural não é natural perder gordura o fato de você ganhar gordura corporal é para você sobreviver nas épocas de escassez de alimento é assim que funciona a história toda então a partir do momento que você começa a perder peso começa a perder peso e já está perto do limite digamos assim de peso que você quer alcançar ou seja o peso ideal então provavelmente o corpo vai tentar dar uma segurada nisso porque não é normal você perder a gordura do seu corpo senão hora que chegar o inverno entre aspas você não vai ter combustível para alimentar as suas atividades é mais ou menos assim que funciona toda a história então um dos casos pode ser esse você está perto já do seu peso ideal com uma porcentagem de gordura não tão grande então o corpo talvez ele tente segurar isso para você não gastar mesmo é uma hipótese é uma teoria uma hipótese bem talvez não seja isso outra que pode ser porque na verdade existe um hormônio chamado leptina que controla todo esse processo esse hormônio ele está ligado a esse processo de perda ganho de peso também o leptina além de outros então pode ser que realmente isso está afetando você bom existe um autor americano que defende a tese de que você deve uma vez por semana por exemplo você está fazendo a dieta e uma vez por semana você faz o dia do lixo que dia do o lixo é esse é um dia em que está liberado para você aumentar as suas doses de carboidrato comer comer é claro que não exagerar tanto mas você vai sair da dieta vai comer mais carboidratos isso para que você dê um choque no hormônio leptina eu tô falando com as minhas palavras no científico não é isso mas para que você entenda você vai dar um choque em todo esse processo e depois desse dia você volta tudo de novo a comer baixas quantidades de carboidrato isso um processo para tentar reverter esse efeito para a toa aí só que nos artigos que eu li a um deles no site do doutor josé carlos solto que ele também fala sobre isso ele disse que testou nele próprio essa ideia de fazer o dia do lixo uma vez por semana e para ele não funcionou ele ganhou peso fazendo esse processo mas para muitas pessoas funcionam ou seja é aquele velho velho dizer que eu venho falando alguns dias os nossos corpos são individualizados nem todos são iguais está certo mas talvez para você funciona se você está no efeito platô tente fazer esse dia do lixo aí para dar uma uma um choque no hormônio aí para ver se funcione talvez funcione com você ok a uma outra coisa que pode estar acontecendo é você realmente não estar em um bom processo de cetose já falando sobre isso tem uma pergunta aqui da rosana que ela me fez lá ela comprou o aparelho o freestyle lá mediu a cetonemia dela ou seja a os corpos cetônicos no sangue e depois do o almoço o dela deu apenas 1,4 1,4 de 1,5 até 3 é considerado um bom estado de cetose então ela está aqui pertinho do 1,5 sendo que de 1,5 até 3 é um bom estado de cetose mas não está digamos num estado muito apropriado porque não chegou a 1,5 o problema é que ela mediu depois do almoço depois de uma hora talvez tenha influenciado seria bom medir talvez antes de começar a almoçar por exemplo uma uns minutos antes de começar a almoçar porque provavelmente terá mais corpos cetônicos porque você já está um bastante tempo sem comer de de manhã em jejum não é um horário bom de se medir cetose porque o seu corpo está gastando todos os seus corpos cetônicos porque você está jejum desde ontem à noite então provavelmente também dará baixo mas depois que você faz o café da manhã tipo lá para as sete e meia até meio-dia antes de você almoçar seria um horário eu acho eu acho que adequado de medir os corpos cetônicos agora um problema que pode estar acontecendo de os corpos cetônicos estarem baixo no sangue é alto consumo de proteína como eu disse no vídeo anterior muita proteína se transforma em glicose o corpo não tem a habilidade de estocar de guardar proteínas proteínas ou seja aminoácidos não existe um local para guardar aminoácidos como se guarda gordura então a única possibilidade é guardar em forma de gordura triglicerídeos então os carboidratos que são ingeridos em excesso e não é usado é transformado no processo e guardado em forma de gordura as proteínas que você come em excesso também são guardadas em forma de gordura ou seja o seu corpo não estoca carboidrato na forma de carboidrato o seu corpo não estoca proteína na forma de aminoácidos então todos os carboidratos e todas as proteínas que excedem o que você precisa vão ser guardados em forma de gordura ok pensando assim a gente logo imagina que a proteína demais também vai ser guardado em forma de gordura e pode ser transformado também em glicose para ser queimado pensando nisso a gente pode dizer que se há um pouco mais de glicose sanguínea advinda dos aminoácidos das proteínas logicamente os corpos cetônicos serão menos pensando assim ok bom então qual seria a solução ingerir menos proteína inclusive eu vou reformular aqueles sete dias queto que eu coloquei lá no site eu vou reformulá-los vou baixar a quantidade de proteínas que tá lá porque eu tô achando que tá muito só que existe um detalhe como as carnes que nós estamos comprando ultimamente tá muito pobre em gordura mesmo aquelas que deveriam ter muito gordura então a gente vai ter que usar alguns artifícios para compensar as gorduras que não tá tendo na carne geralmente tá tendo uma quantidade maior de proteína nas carnes e nos queijos do que gordura e a gente não pode comer e de igual para igual senão vai ficar desbalanceado então uma das possibilidades é você incluir mais gordura mesmo sem proteína na sua dieta como fazer isso óleo de coco comer o próprio coco e natura é uma das boas alternativas a azeite de oliva porque o azeite de oliva porque você faz a sua salada e você rega essa salada com as duas colheres de azeite de oliva duas colheres de azeite teoricamente é para dar 30 gramas de azeite aí você vai usar o coco óleo de coco ou coco e natura a outra possibilidade também é o abacate porque o abacate ele não tem tanta proteína tem uma boa quantidade de gordura 8 gramas de gordura em cada 100 gramas isso significa que se você comer 300 gramas de abacate que eu sei que é muita coisa você vai adquirir 24 gramas de gordura tá então isso vai ajudar porque aí você pode ingerir menos proteína geralmente cada 100 gramas de carne tem 25 gramas de proteína então se você ingerir o que ingerir mais ou menos 200 gramas de carne 300 gramas de carne por dia você vai estar quase colocando as proteínas que você precisa eu vou reformular lá para ficar mais bonitinho então essa é a possibilidade outro detalhe aqui é que tem uma pergunta aí dizendo se pode fazer a dieta por mais de 15 dias sem fazer um intervalo o pessoal que fala do intervalo nos 15 dias de 2 dias é realmente aquilo que eu disse o dia do lixo só que o autor que eu li ele fala sobre uma semana ou seja toda semana você faz um dia do lixo é a mesma coisa que você fazer 15 dias e 2 dias sendo dias do lixo vai ficar um por semana a mesma coisa talvez seja uma tática boa para alguns que não estão mais perdendo peso ok mas por via de regra para algumas pessoas isso não funciona elas ganham peso eu vou reformular lá os 7 dias que eu coloquei no site para baixar o nível de proteínas lá do cardápio para ver se dá uma melhorada porque realmente segundo a fisiologia bioquímica que eu já tenho falado se você excede os níveis de proteína isso pode se transformar em glicose pode ser armazenado em forma de gordura e não é aconselhável até quero dizer o seguinte existem muitos praticantes de musculação que exageram na sua dose de proteína diária ok exageram na dose de proteína diária o recomendado para atletas que fazem musculação é até 2 gramas por quilo corporal de proteína agora eu já vi casos de atletas fisiculturistas que eles ingerem muito mais do que 2 gramas de proteínas diárias alguns chegam a ingerir a 4 gramas de proteínas por quilo corporal diário aí vai acontecer aquilo que eu disse o seu corpo não tem lugar para estocar essa proteína se está usando em excesso ou ela se transforma em gordura ou ela se transforma em glicose em todos os dois processos é desvantajoso para você fazer essa prática então eu vou ficando por aqui com esse vídeo espero que vocês tenham entendido a minha posição e esperem uns dois dias aí para eu reformular toda aqueles 7 dias que eu estou lá para baixar esse nível de proteína das refeições grande abraço para você vou ficando por aqui e aí